A senhorita, a senhora, a Melissa, a Melissa Valéria, vai fazer uma homenagem a sua mãe em nome de todas as voluntárias. Vamos aplaudir. A senhor. A senhora está dada a abertura do jantar da noite da fantasia. Em extensão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, sendo que nesta noite, no dia 13, de todas as esquinas, em várias idades, em noites amores, ou novas abertas, no peso pequeno, ou novas abertas, o povo inteiro, já tive mulheres, o tipo atrevida, 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 o Mas não encontrei, me tentei na saudade Foi bom ver se bem, mas sou eu perguntei Você é o sol da minha vida, a minha verdade Você não é mentira, você é verdade É tudo que hoje é, eu sou bem pra mim Pra cobrar Você não é mentira, você é verdade Morreu Com o tempo, esse povo e o tempo Já te lembrou em paz Eu te matei a vida, eu te matei a vida Eu te matei a vida, eu te convidava Casada, carente, seu clima feliz Já te lembrou em paz Com o tempo, eu te matei a vida Mulheres confusas e guerras de casas Mas nenhuma terra, amigos São bebidas quando você faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei A saudade foi o começo do mês Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você é a minha mentira, você é a verdade É tudo que eu digo, eu sou rei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não importa, ninguém mais sabe Procurei em todas as mulheres a felicidade Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você é a minha mentira, você é a verdade É tudo que eu digo, eu sou rei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Acabamos de ouvir o César Marques Daqui a pouquinho, mais César Marques E é uma homenagem a Tonirão Barbosa Moro Deixas até Se eu tiver nesse tempo E sai agora só aos 15h Só amanhã Não posso cuidar de mais viver com você Sinto muito amor, mas não posso dizer Morro, encha a sangra Sobre o rosto de mim E sabe agora as mãos e horas Só a manhã de mim E aí te escolher Eu dou uma coisa Minha porta morre quando eu não chego Só a manhã de mim E eu dou uma coisa E eu dou uma coisa A Regina está aí Olha a Regina aí Penteado, né? O jandai dos anos dourados Começa pessoal Quem está com fome aí? Alguém está com fome? Todo mundo está com fome Sobreiro Sobreiro O jandai está servindo Vocês podem começar através da salada Mais sobreiro A abertura foi feita aos homens Por isso nós estamos aqui representados Aí nosso amigo aí Da confecção Valeu, obrigado Olha a baiana Olha a baiana Vamos fazer uma geral aqui Meia rapidinho Presidente da Câmara Municipal Andressado Prefeito Municipal de Itauposto E familiar Maria Barbosa Ei Maria Barbosa Ei Ei Maria Barbosa Ei Valeu, obrigado A fila da boia As mulheres mandem As mulheres primeiro Está gostoso aí Viu? Ô Creusa Dá joia aí Maria Simões Está gostoso aí Pelo jeito Ela está servindo um creme Que legal Depois do jantar Sobremesa Sobremesa Ah, eu acho que vou entrar no doce de leite Igual diz aqui no sul Doce de leite Melissa Cassola e Pereira Olha aí, servindo aí Voluntária Valeu Ah, aqui ó Pávaro também A Pávaro Só gente bonita Mulherada bonita Sobem tudo feio Mesa bonita Montadoras no pedaço Montadoras no pedaço Ô Barca Daqui a pouco nós vamos pedir Aquela Antônio Carlos Chocappi Ô O César Marques sabe Você vai pedir e oferecer para as mulherada É Hoje é o dia delas Elas mandam Ó lá Isso é uma lavada, né? Uma lavada Olha Esse aqui é corinthiano Você não é corinthiano? Me parece Me parece que o Santos está perdendo de 2 a 0 já O Ronaldinho aqui não é corinthiano? Não O Barca é O Barca é Esse aqui é palmeirense É brincadeira Ele é irmão Ele é irmão Não, não, não Você apaga que você falou que era corinthiano Não E foi que eu sou palmeirense Você mudou? Ah, então está certo Palmeirense Mesa bonita Mesa bonita A mulherada em maioria Graças a Deus É, tudo bonito Aqui, ó Estou filmando, gente E está gravando o que estou falando Aqui, ó Estou vendo aqui O professor Lourenço E a Zepa, não quis vir? Não Eita Não tinha rapadura nem farinha Como é que a Zepa ia vir? Valeu, valeu Ó, mesa bonita aqui, ó Mesa bonita Fernandes Marconi E... Marconi? Ah, bom também Tá, desculpe Ei, ei A mesa da... Da herdeira Anés de Fatima Luizabeto e Cibriana da Silva Aqui, Sassu Só dá Sassu Ou Sassu só? Só dá Sassu aqui E... É só Sassu Sassu só, né? Valeu, valeu, valeu E tem o Tassu também, né? O Tassu Tem o Tassu Aí eu confundo Tassu com Sassu Aí vira um rolo Sassu, Tassu É, é Não é pecado comer não Não é pecado não Daqui a pouco Sou eu Sou Jô Que vai comer Exatamente 21 horas Desta noite Em homenagem Às mulheres Em extensão Dia Internacional Dia 8 De março No palco César Marques Interpretando Roberto Carlos Fui!